Entre menina, não deve espiar atrás da porta, é feio. Vão duvidar da sua boa educação. Agora diga, veio aqui porque sente uma queda por aquele humano, o príncipe não é? Eu não a censuro, ele é uma graça, não é? Bem, menina sereia, a solução do seu problema é simples. O jeito pra conseguir o que quer é você se tornar...